Bom dia, bom dia, bom dia turminha. Vamos se orientando, vamos acordando, vamos pegando os livros, vamos se animando para mais um dia de aula remota, mais um foco, mais um dia focado nos nossos estudos remotos. Como eu sempre digo a vocês, o nosso estudo remoto não deixa de ter a qualidade que vocês merecem, não é assim? Bom dia, bom dia, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Ninguém ligou as câmeras, ninguém tá afim de aparecer. Lucas, como sempre. Bom dia, Lucas, tudo bem aí? Bom dia, Mari. Ligou e desligou, pelo menos apareceu. Bom dia, Giovana, Bia, Pedro, Jackson, Sibeli, Giovana, Marcela. Bom dia, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Deixa eu ver aqui quem está entrando para a gente, antes da gente começar a nossa aula. Espero que todos estejam bem, tá certo? Espero que todos estejam com saúde, vocês e seus familiares. Se Deus quiser, nada de mal acontecerá todos nós. E em breve nós possamos voltar aí para a nossa rotina normal de sempre, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai se orientando, eu gostaria que você pegasse o seu livro para a gente continuar os nossos estudos remotos aí na página 54, certo? Página 54. Vamos lá, meus amores, pega aí seu livro na página 54. Deixa eu ver o bate-papo como é que está aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Estou bem com sono. Jackson, quem é que não está? Me diga, por favor, acordado cedo. Eu não me acostumei a acordar cedo ainda. E eu, né, já sou adulta. Acordar cedo, eu acho que a hora ideal seria a hora da escola americana, né? Eu acho. Mas no Brasil não tem esse sistema. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês uma tela aqui da nossa aula. Enquanto vocês vão aí acordando, limpando os olhos, vai lá tomar um gole de café. Eu vou colocar o bate-papo aberto aqui, meus amores, para vocês falarem comigo algo que vocês precisam. Mari, o horário da escola americana é a partir das 8h30, 9h. Só que é semi-integral, é até as 3h da tarde. Eles passam quase que, né, o dia todo na escola, mas é muito bom. Aí, no caso, eles almoçam na escola e a hora, eu acho que é uma hora perfeita, né? É você começar de 8h30, 9h a aula, você já dormiu o suficiente, você descansou o suficiente. Eu acho. Esse é o sistema das escolas americanas. Mas não é o nosso, né, amores? Vamos fazer o quê? Vamos nos conformar com o horário das escolas brasileiras. Bom, então vamos lá. Nós estamos aí com mais uma aula remota, graças a Deus, tá certo? Eu entendo perfeitamente que muitos de vocês aí têm o seu estresse, estão cansados dessa rotina, que não é a sua rotina de estar na rua, de estar na escola, de estar na igreja, de estar onde você costumava estar. Mas você precisa ter paciência e acreditar que isso vai passar. Eu acho que a gente precisa acreditar e dar graças a Deus por tudo isso que acontece também, tá certo? Então, nossas aulas remotas, estamos aí com mais uma aula de inglês. Eu agradeço a Deus por isso, por estar com vocês mesmo, sendo aqui pelo computador. E eu desejo a vocês, good morning class, vamos fingir que nós estamos aí numa classe, tá certo? Como nós estudávamos há três anos atrás, juntos, acho que há três, quatro anos atrás, eu acho, que nós estudávamos juntos, né? Good morning class, tenha um bom dia, have a nice day. E eu tenho uma palavrinha para vocês aqui, é uma palavra muito importante, é um pensamentozinho, tá? Gostaria que vocês olhassem com carinho por esse slide. Então, é o seguinte, vamos tentar, para os dias bons, sorrisos, tá certo? Para os dias ruins, paciência e para todos os dias, fé. Eu acho que esse pensamento é um pensamento muito rico. Ele é riquíssimo no que ele tentou passar para a gente. Porque, não sei se vocês já... Jackson, infelizmente, meu anjo, não tem previsão, tá? Ainda não tem uma data. A Secretaria de Educação, o governo, né? Ele está, a Secretaria de Educação, não é o governo, ele está colocando já como vai ser a volta. Tipo, dando instruções para as escolas, dizer a questão do distanciamento dos alunos, está dizendo a questão do uso da máscara obrigatório, do álcool gel, da pia. Então, tudo isso é o que eles estão passando para as escolas, entendeu, meus amores? Mas, assim, data prevista ainda não tem, certo? Ainda não tem. As pessoas acreditam, as pessoas acreditam que seja o mês que vem. Mas, assim, para dizer, assim, que o governo deu uma data, não deu. Entendeu? Então, a gente precisa o quê? Do aval dos grandes, né? Do aval dos que estão lá em cima. Mas, eu acredito também, Jackson, que está mais perto do que longe, né? Nós já estamos há quatro meses aí nessa pandemia e já está mais perto do que longe. Pode observar que o comércio já está abrindo quase que todo, as academias já vão começar a abrir, as igrejas. Então, os jogos de futebol. Então, as coisas já estão começando a se adaptar conforme a existência do vírus. Porque ele não foi embora, né? Ele ainda é existente e ele é crescente. Entendeu? Ele é existente e crescente. Então, o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão tentando voltar à rotina de uma forma adaptada. Vocês observam aí que as academias vão voltar a funcionar mais com horário marcado, com distanciamento. Então, é um processo que será a mesma coisa para a gente, meus amores. A gente também vai voltar de uma forma adaptada, entendeu? Obviamente, vocês sabem, vocês são inteligentes e são grandes para entender que as coisas não podem, esse ano, ser como era antes, né? Como estava no começo. Mas, a gente pode adaptar para todo mundo voltar à sua rotina normal aos poucos. Bom dia para a minha sobrinha que entrou sete minutos atrasada. A pessoa tem que falar, porque sobrinho tem que dar bom exemplo. Eu já disse a ela, mulher, sete e meia tu tem que estar na sala de reunião, tu é minha sobrinha. Dê bom exemplo? Aí ela me entrou oito e sete. Eita, tia. Eita, tia, nada. Dê bom exemplo. Tira a remela do zóio e vou me estudar. Bom, meus amores, continuando aí, olha. Então, o que eu desejo a vocês, já que o senhor está dizendo aqui. Já estou cansado de ficar em casa. Eu sei, amor, eu entendo perfeitamente. Não só você, mas todos vocês, eu acredito que estejam de saco cheio de estar em casa. Não é assim? Mas, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Só mais um pouquinho de paciência, tá certo? Vamos tentar viver os nossos dias de pandemia com sorrisos no rosto, tá certo? E vamos também agradecer a Deus, agradecer a Papai do Céu por tudo que está acontecendo. Obviamente que Deus é amor, Ele não é dor. Mas, se está acontecendo isso, se está acontecendo essa pandemia, foi permissão dEle. Tudo é permissão dEle. Então, a gente tem que agradecer também. Agradeça que você está aí acordado. Agradeça que não tem ninguém da sua família com Covid-19. Se alguém teve e se curou, agradeça também, tá certo? Então, tudo é questão de fé. Independente da sua religião, se você é católico, se você é evangélico, agradeça a Deus. Sempre, por tudo. Tá bom, meus amores? Vamos continuar? Bom, então, para quem não entregou o trabalho de inglês com aquela notinha ótima, de 0 a 7, porque 3 pontos seria aí de outra nota, então você não tem mais direito a ter terceira chamada, né? Porque a data, uma semana de entrega, mais a segunda chamada valendo metade da nota, mais terceira chamada não tem. Aí também é da chance de mais a quem não teve coragem de fazer, ok? Caso tenha acontecido uma coisa muito extraordinária na sua vida, você fala comigo no privado que a gente vê o que a gente faz. Agora, não é uma desculpa, tá? É uma coisa verdadeira. Olha, professora, infelizmente aconteceu isso na minha família, não teve como, ou eu estava abalado emocionalmente, não sei. Caso você não tenha feito, eu verifiquei quem fez a primeira remessa. Quem entregou semana passada que eu dei o prazo, eu ainda não verifiquei, certo? É muita coisa para a gente corrigir também. Mas quem não entregou, infelizmente, fica o seu. Tá bom? Veja aí depois se o seu caso é um caso muito especial, é um caso realmente que a gente precisa analisar. Então aí você conversa comigo no privado, tá, meus amores? Vamos continuar para as nossas aulas, todo mundo com o livro em mãos. E a gente vai continuar aí com a página 54. Abra aí, por favor, meus anjos. Página 54. Me lembro perfeitamente que na nossa aula da semana passada, paramos na 53 também. Fizemos ela todinha. É isso? Alguém discorda aí da minha colocação? Vamos lá? Meus amores, olha só. Na página 54, nós temos aí a questão 1. Preste atenção. Esse diálogo que está aqui, ó. Esses dois balões de fala, ele foi tirado de uma outra conversação que nós tivemos aqui no nosso livro. Deixa eu procurar para vocês aqui de onde foi tirado este diálogo aí entre essas duas pessoas. Aqui, meus amores, ó. Da página 48. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dessa atividade que nós fizemos aqui na página 48. Certo? Esse diálogo da questão 1 foi tirado de lá. Então, deixa eu voltar aqui no meu livro. Vamos lá. This dialogue has taken from conversation on page 48. Read it and do the activities that follow. Então, este diálogo foi tirado de uma conversação na página 48. Leia e faça as atividades abaixo. Eu tenho o seguinte diálogo aqui em cima. Diz assim, ó. Have you decided what movie we're gonna see? Você decidiu que filme a gente vai assistir? Aí aqui embaixo diz assim. Not yet. Ainda não. But I've all already selected these ones. I relate. Mas eu selecionei alguns. Nós estamos atrasados? Então, vamos lá. Na letra A, certo? Na letra A. Deixa eu tirar aí para não ver a resposta. Na letra A diz assim. The sentence I've already selected this one. A frase. A primeira frase. A segunda frase. Perdão, do balãozinho. I've already selected these ones. Eu selecionei alguns. Certo? Tem duas opções. Primeira. Refers to a definite time in the past. Se refere a um tempo definido no passado. Ou. Refers to an indefinite time in the past. Se refere a um tempo indeterminado no passado. E aí, meus amores? Um tempo definido. Ou um tempo indefinido? Quando ele diz. Eu já selecionei alguns. Você acha que tem alguma definição nessa frase? Marque aí, por favor. Letra B. Qual que é a dúvida digita para mim no bate-papo? Viu, amor? E se não estiver entendendo o que eu estou falando. Letra B. The action in. I've already selected this one. A ação. A ação. Dessa mesma frase. Eu já selecionei alguns. Indica o que, amores? Doesn't have a result in the present. Não tem um resultado no presente. Ou. Has a result in the present. Now they have options to choose. Tem um resultado no presente. Agora eles têm opções para escolher. E aí, meus amores? Primeira opção ou segunda opção? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês corrigirem. A questão A do número 1 é um tempo indefinido. Certo? A questão B da número 1, eles têm agora um resultado. Porque eles têm opções a escolher. Vamos agora para a questão 2. Atenção aqui com a Adriana. Look at the following pictures and write sentences to describe them. Veja as figuras e escreva frases sobre elas. Considering the past and the present situations. Considerando o passado e a situação presente. Use the present perfect tense and the expressions give in the parentheses. Nós temos que construir frases, tá certo? Usando o present perfect. Como é que a gente fazia o present perfect, meus amores? Nós precisaríamos do verbo have ou has, dependendo do sujeito, tá? Se fosse o sujeito time, you, we e they, nós escrevemos have. Se for he, she, it, nós escrevemos has, ok? E precisamos também, para formar frase com o present perfect, nós precisamos do verbo como ele é escrito na sua terceira coluna. Como assim, professora? Pelo amor de Deus. Eu expliquei para vocês, meus amores. Deixa eu mostrar aqui a coluna, as colunas da lista que tem no seu livro, para que você se baseie. Olha aqui no meu livro, tá? Então, para o present perfect, eu vou usar a terceira coluna. Olha só, a terceira coluna, deixa eu ver se eu estou marcando certo. Sim, a primeira é presente, a forma infinitiva, a forma base. A segunda é passado, o simple past, ok? E a terceira coluna, ela é o past participle. É onde a gente pega a palavrinha, para formar frases, nesse tempo verbal, present perfect. Ok, meus amores? Outra coisa também, se a palavrinha não estiver aqui nessa lista, certo? Se você não encontrar ela aqui na sua lista, é porque, possivelmente, nós estamos tratando de verbos regulares. Quando nós estamos tratando de verbos regulares, o past participle, ou seja, a terceira coluna, ela tem a mesma escrita do simple past. Então, a maioria, quase que 100%, vai receber, quase que 90%, perdão, vai receber é de, no final da sua palavrinha, para poder formar uma frase aí no past participle. Bom, meus amores, a letra A, ela já está respondida. Vamos entender aí o que aconteceu. Eu tenho figuras, before, que é antes, e eu tenho figuras, now, que é agora, certo? Before, antes, now, agora. Olha o que está na letra A aí. Entre parênteses, tem a seguinte ação. Wash the dishes. Wash the dishes significa lavar os pratos. Lavar a louça, né? Lavar a louça. Que é a maneira correta de dizer. Aqui na nossa região, que a gente fala, eu vou lavar os pratos. Mas o normal mesmo, certo, é lavar a louça, tá? O que aconteceu aí? Antes eu tinha a pia cheia de louça, cheia de prato, certo? E agora, qual foi a ação que eles fizeram? Olha só, tem uma frase construída, tem uma frase construída com o simple, com o present perfect. Observe. They, que é eles, tá bom? They serve para eles ou elas. Eles, o verbo have, você não vai achar na lista do livro, porque ele é um verbo regular. Então, o que eu faço? Eu acrescento é de. Então, observe como é que ficou aí no exemplo feito. They have washed the dishes. Eles lavaram os pratos. Ponto. Agora, na segunda figura, na figura B. Vamos escrever agora, certo? Antes, eu tenho aqui uma tela vazia. E agora, ele pintou uma tela. Então, a ação que eu tenho, entre parênteses, é essa daqui, ó. Paint, pintar. A beautiful picture, uma linda imagem, tá? Ou uma imagem linda. Então, vamos lá. Quem foi que pintou, meus amores? Foi eu, foi você. Não. Quem pintou foi ele. He, ok? O verbo paint, ele também é um verbo regular. Então, eu não vou olhar nessa coluna do meu livro. Eu vou colocar é de. Então, fica assim, ó. Painted. Eu tô colocando aqui no papo-papo pra enviar pra vocês, pra vocês observarem. Painted, o que, meus amores? A beautiful. Aí, vocês escrevem a continuação da ação entre parênteses. Eu envio aí no bate-papo pra vocês. Lucas, Giovana, Bia, que estão aparecendo aqui embaixo da minha tela. Vocês podem me dar um ok se estão entendendo. Se chegou aí no seu bate-papo. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas. Pronto, Lelê. Obrigada aí, viu? Então, você vai fazer o seguinte. Obviamente, he, que é ele, que foi quem fez a ação, certo? O que que ele fez? Ele pintou, painted a beautiful picture. Então, você vai escrever essa frase aí no present perfect. Vamos lá? Vamos para a ação da letra C. Observe. Antes, before and now. Ok? Qual foi a ação dessa situação? Arrive at our destination. Então, chegar em seu destino. Ok? Quem chegou ao seu destino? Aqui no livro está dizendo o sujeito we. Mas nós podemos também colocar eles, certo? Então, vocês têm a opção de colocar ou we ou they. Eu vou colocar aqui no bate-papo pra vocês as duas opções, tá certo? Fiquem à vontade aí pra escolher. Porque they or we, o que que aconteceu para esse sujeito? Gente, eu esqueci de uma coisa aqui. Vocês me desculpem. Na frase da letra A, eu esqueci do res. Me desculpem aí. Deixa eu colocar certinho a frase da letra B. Perdão, eu esqueci do verbo res. Senão, não fica present perfect. Desculpa, desculpa, desculpa. I'm sorry. Essa frase que eu coloquei aqui no bate-papo é a frase da letra B. He has painted. Perdão. Senão, fica simplesmente um simple past, tá bom? Desculpa aí. Agora sim, eu vou colocar a frase da letra C. Nós podemos optar entre os sujeitos we ou entre o sujeito they. Nós ou eles. O quê? Have, agora sim, Adriana. O verbo arrive também é um verbo regular. Então, eu coloco é de. Coloquei aqui para vocês no bate-papo as duas respostas corretas. Você só complementa com a ação do livro, tá certo? Complementa aí com a ação do livro, por favor. He has painted a beautiful picture. Embaixo. We or they have arrived at our destination. Tá? Vamos agora para a letra D. Observe a ação da letra D. Ela, before, ela está com uma faca cortando algum tipo de legume. E depois, ela está aí com o dedo enfaixado. Por quê? Porque ela cut her finger. Corta seu dedo. Então, vamos produzir uma frase com o present perfect, com essa ação. Vamos lá. Quem é o sujeito dessa frase? É o sujeito she. Vamos lá. Para she, eu preciso desse auxiliar has. O verbo cut. Você vai achar ele na sua lista. Só que ele escreve-se da mesma maneira nas três formas. Present, past e past participle. Tá? Existem alguns verbos que eles são escritos da mesma forma. Vamos lá. Coloquei aí no bate-papo para vocês, amores. She has cut her finger. She has cut her finger. Ok? Escreva a ação completa. Certo, meus amores? Vamos lá. Vai. Mas ainda não precisa colocar o nome não, Pedro. Deixa dar uns dois minutinhos. Viu, meu anjo? Viu? Vamos lá, meus queridos. Olha só. Para responder a página 55, vocês precisam entender a diferença entre essas quatro palavrinhas aí. Tá? Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Olha só. Already, still, yet e just. Tá? Qual a diferença entre elas? Quando é que eu uso uma? Quando é que eu uso outra? Observe só. Still. Still. Atenção, tá? Vá anotando aí no livro se você quiser alguma colocação. Fique à vontade. Still. Usamos still para expressar situações que ainda estão acontecendo ou que estão tomando mais tempo do que se espera. Tá? Por exemplo, you still haven't finished this book. Você ainda não terminou esse livro. Então, a tradução de still, tá? Seria em português ainda. Ok, meus amores? Teria a tradução de ainda. You are late. Why are you still here? Você está afrasado. Por que ainda está aqui? Where are you, Bob? I'm still here. Cadê você, Bob? Eu ainda estou aqui. Então, nós usamos aí o still para situações que ainda estão acontecendo, ainda. Ok? Ou que estão tomando mais tempo do que o que a gente esperava. Vamos para a próxima palavrinha. Yet. Já o yet dá uma ideia de até agora. Uma ideia. E usamos para falar de algo que se espera que aconteça. Normalmente é usado em frases negativas e interrogativas. E posicionado no final da frase. Por exemplo. We are two hours late and the plane isn't here yet. Nós estamos duas horas atrasados e o avião ainda não chegou. I haven't finished the book yet. Eu ainda não terminei o livro. Que isso, meu Deus, que apareceu aqui no meu troço. Ah, tirei. Saia. Vamos lá. I haven't told Pablo about the car yet. Eu ainda não contei sobre o carro para o Pablo. Meus amores, vá até o bate-papo. Coloque seu nome e a sua sala, por favor. Ótimo. Atividade remota complementar, que é a atividade para casa. Embora vocês estejam em casa. Não tem essa na terça. Sempre tem na quinta. Tá bom? Então, na quinta-feira a gente vai continuar. Eu explico novamente esse slide. Passo para os outros. Para a gente continuar com a nossa aula. Meus amores, olha só. Se tiver acontecendo alguma coisa em relação a atividades, se você não fez alguma atividade, se você perdeu, fale comigo no privado para ver o que a gente pode fazer em relação a isso. Tá bom? Porque a gente precisa gerar uma nota para os alunos. E eu estou vendo que tem muitos alunos que não estão assistindo aula. Hélio já tem a relação dessas pessoas. Hélio já está entrando em contato com as famílias para ver o que é que está acontecendo. E você precisa, meus amores. Se a escola tivesse presencial, você não ia estar assistindo aula? Você não ia estar fazendo atividade? Aí, porque as aulas estão remotas, aí a pessoa, de certa forma, se acomoda um pouco. Então, se tiver algum problema, fala comigo no WhatsApp, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, às oito horas em ponto. Não esqueçam, oito horas em ponto. Um cheiro. Fiquem com Deus e eu vejo vocês amanhã, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima aula, que é amanhã. Beijinho.